E aí 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau, tchau O que você está fazendo? O que você está fazendo? Cooper, Cooper! O que você está fazendo? O que você está fazendo? Não é tão divertido aqui, eu estou dizendo! Não é tão divertido! O que você está fazendo? Não é tão divertido! O que você está fazendo? Vamos lá, vamos lá. Tchau! Olha a cara acima do teu coração! O que é isso? Collegue aí Eu vou te dar eu Come on, a cara eu não sei Eu quero te dar Eu quero ver Uma coisa que eu Mas essa coisa Não vai ter que ver Eu não consigo fazer isso. Tchau. Oh, you're getting so big So big You're getting so big You're getting so big You're getting so big You're getting so big Come on You're getting so big You're getting so big